Fala galera, beleza? Tô aqui em Pedro de Toledo, né? Tô esperando aí o dono vir, a gente vai esvaziar esse lugar aqui, ó. É um negócio, certo? E é o seguinte, galera, o pessoal me pergunta muito da Ivecona, né? Se é bom, se não é. Galera, qual é a realidade de quem compra uma Iveco, né? Uma Iveco Dile. Galera, é o seguinte, o problema desse caminhão, eu acredito que seja o quê? Mas o preço dele em si, né? Ele é um pouquinho caro comparado aos demais. O preço das peças também é caro, mas eu acredito que os outros também sejam. Mas o preço das peças são caras e ele em si é caro, né? Agora o que acontece, galera? O lado bom. Galera, é um caminhão muito confiável, né? É um caminhão forte, né? É um caminhão que não desvaloriza, então por isso que o preço dele é caro. Então você comprou, quando você for vender, o preço vai estar o mesmo, né? Não vai mudar quase nada. E é um caminhão que não dá muita manutenção, galera. É difícil quebrar. Quando quebra, as coisas são caras, mas é difícil quebrar, né? É um caminhão muito legal, muito bacana. Eu compraria de novo, né? Sem dúvida nenhuma. Beleza? Abraço aí pros amigos. É nóis e espero ter ajudado.